Eu me rasgo por inteiro, passo tudo, mas venho novamente Eu mergulho a minha ardente, mas peço que tu apresenta a mente Eu me rasgo por inteiro, passo tudo, mas venho novamente Eu mergulho a minha ardente, mas peço que tu apresenta a mente Eu me rasgo por inteiro, passo tudo, passo tudo, passo tudo Eu me rasgo por inteiro, passo tudo, passo tudo Eu me rasgo por inteiro, passo tudo Eu me rasgo por inteiro, passo tudo Eu me rasgo por inteiro, passo tudo Eu me rasgo por inteiro Eu me rasgo por inteiro, passo tudo 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 Para nós, para nós Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Em outro lugar Sai de Deus Vou desligar Vou amar pela glória A glória de Deus Quem já criou Quem já criou Quem já criou Santo, Santo Santo Em outro lugar Sai de Deus Quem já criou A glória de Deus Glória 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 Amém.